Pois é, muito bem, eu queria retomar então agora só o tema da reforma da Previdência, porque nesse momento a gente tem aqui na ponta da linha o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, que gentilmente nos atende aqui, atende ao 3 em 1, ele que foi escolhido hoje para comandar a comissão especial, onde a PEC, a proposta de emenda à Constituição, vai tramitar. Deputado, muito boa tarde, mais uma vez obrigado por nos atender, quem fala é o Silvio Navarro, depois passarão aqui na linha com você os demais integrantes do 3 em 1, porque desejo sorte nessa jornada que será longa. E a minha pergunta, bem brevemente, eu queria saber qual é o cronograma real, qual é o calendário realista para se votar a reforma nessa comissão, o senhor pretende dar celeridade, como é que vai funcionar os trabalhos a partir de agora? Primeiro, boa tarde Silvio, boa tarde Vera, Carlos, Alexandre, foi uma alegria falar com vocês, admirador do trabalho de vocês, a imprensa vai ter um papel fundamental nesse momento tão importante da vida do país. Eu não vou dizer que fui surpreendido, porque já havia um movimento, a maioria das lideranças partidárias em torno do meu nome, mas não havia nenhuma sinalização oficial em relação a isso. Portanto, eu me afastei das últimas articulações e não reivindiquei essa posição. Acabou que o meu nome foi entendido como um nome que construía melhor um consenso das lideranças partidárias. Portanto, o que eu tenho de informação é o que eu construí hoje. Uma agenda mínima de terça-feira que vem, no dia 30, reunir com o vice-presidente, o relator, algumas lideranças e, em consultando o presidente da Câmara, que não estará em Brasília, montar um plano de trabalho para apresentar, numa reunião, na terça, dia 7, às 11 da manhã, aos coordenadores partidários da comissão e, a partir das 15h30 do próprio dia 7, iniciar os trabalhos. Por enquanto, até que eu tenha uma nova conversa com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o meu calendário é o dele. E o calendário dele é o calendário de tentar votar em julho. Não é algo fácil, mas eu esforçar-me aí para conseguir cumprir esse calendário adendo os interesses do povo brasileiro. O Brasil precisa virar essa página da reforma para enfrentar outros temas tão fundamentais e estruturantes para o país. Eu hoje conversei com a oposição, desculpa, eu hoje conversei com a oposição, eu já concluo, e disse a eles o seguinte, vocês terão todo o meu respeito, serão respeitadas todas as regras regimentais de obstrução. Eu entenderei a necessidade de criação de fatos políticos para demonstrar a resistência de vocês ao projeto. No entanto, votar o projeto e derrubar é democrático. Votar e aprovar é democrático. Votar, emendar e aprovar é democrático. Não votar não é democrático. Portanto, eu cumprirei a minha missão de colocar o projeto em condições de que seja votado no prazo mais rápido possível para que nós possamos tomar uma decisão que é fundamental para o futuro do país, que necessita urgente de um ajuste fiscal para voltar a ter perspectiva de um futuro de retomada de crescimento. Deputado, a gente viu na CCJ uma série de coisas que não devem ser feitas na discussão de uma proposta como a reforma da Previdência numa comissão, que principalmente foram deputados da base aliada entrando no jogo da oposição e postergando os trabalhos, prolongando os trabalhos com base ali em picuinhas, em vídeos, etc. O senhor, que faz parte do PR, que é um partido identificado com o chamado Centrão, o senhor pretende fazer algum trabalho de coordenação de uma base partidária que dê sustentação e que permita que o senhor não fique refém das manobras da oposição nos andamentos dos trabalhos? Olha lá, eu disse várias vezes isso para a imprensa, enquanto agi na CCJ, que o seguinte, a oposição não tem maioria e o governo sozinho não tem maioria. A maioria são os independentes, são os partidos independentes, que na sua quase unanimidade têm concordância com a necessidade de uma reforma e querem apenas calibrar a proposta que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados. Então, eu espero que o governo tenha bom senso de entender que o conflito não interessa ao governo. Entendo voto em torno de uma proposta com os ajustes devidos, não tenho dúvida de que a maioria vai se impor. Foi o que aconteceu na CCJ. Enquanto não tinha maioria construída, não votou. Quando construiu maioria, votou. Foi até tarde, eles fizeram discussão, votaram contra, e é um papel legítimo e democrático da oposição, mas quando chega na hora do voto, ganha quem tem mais voto. Então, isso será exercido. Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, conversei hoje com a oposição, conversei hoje com o PSL, e acho que nós podemos construir um ambiente saudável, em que a oposição possa demarcar politicamente o campo dela, em que o centro possa fazer os ajustes que julga necessários na proposta, mas uma coisa eu posso dizer ao Brasil, a proposta será enfrentada. O deputado aqui é o Carlos André Aja. Tudo bem, Carlos. Te acompanho pelo Twitter. Obrigado. Deputado, é o seguinte, o senhor falou em calibrar o texto da reforma, objetivamente, o que isso quer dizer? E com isso a pergunta é, qual é a sua posição individual como deputado, não como presidente da comissão, diante do texto apresentado pelo governo Bolsonaro? O que o senhor pessoalmente se incomoda ali? O que o senhor mudaria? Primeiro eu vou voltar um pouquinho, só para concluir a resposta em relação a Vera. Não é papel meu constituir maioria para aprovar a proposta. Eu até ajudei nisso na CCJ, mas como presidente não é papel meu. O meu papel é de moderação, de condução dos trabalhos, e isso não me permite que vire líder do governo para conseguir aprovar a proposta. Em relação à minha visão, em relação à proposta, ela já foi manifestada tanto no plenário como na CCJ. Eu sou daqueles que entendem que o Brasil precisa, urgente de uma reforma previdenciária, porque o Brasil não vai sobreviver à irresponsabilidade fiscal que tem tomado conta do nosso país nos últimos tempos, mas encontrar o justo equilíbrio entre garantir mecanismos de ajuste fiscal e não atingir as pessoas mais humildes é o nosso desafio. Eu posso pedir sacrifício de muita gente, mas eu não posso pedir um sacrifício para um ajuste fiscal de um aposentado, de um idoso e de um deficiente de baixa renda. Então, assim, a minha posição, ela é a posição desses partidos de centro, que são muito mais do que os partidos como chamados de centrão, que é o quê? BPC, trabalhador rural. A capitalização pura como está no projeto, me parece que isso está meio insustentável. Agora, o meu papel não é me embandeirar disso. O meu papel é, em existindo emendas com esse tema, criar as condições para que elas sejam votadas. E a maioria vai prevalecer. Deputado, boa tarde. Alexandre Borges, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Tudo bem. Deputado, o centrão que foi tão demonizado, atacado, visto como inimigo da reforma, acabou ficando com a presidência, com a relatoria da comissão. E a minha dúvida é o seguinte, e do ouvinte, o centrão estar no comando dessa comissão, que é tão especial, é uma boa ou má notícia para a reforma. A reforma, ela tem mais ou menos chances de passar, basicamente do jeito que está com o centrão no comando da comissão ou não? Primeiro, eu quero dizer que a construção, eu ser hoje, eu ter hoje o posto de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ela é muito maior do que o centrão. Então, não dá para me carimbar de centrão. Eu tive a simpatia do líder do PSB, do líder do PCdoB, do líder do PT, eu tive a simpatia do líder do PSD, do líder do PSL, então não vai conseguir me carimbar como, ah, o representante do centrão. É muito mais do que isso. Eu apenas na CCJ escolhi o caminho da moderação e do diálogo num ambiente de radicalismo e de extremismo. Quanto aos partidos do centro quererem ou não serem amigos ou inimigos da reforma, a questão é muito simples. Se os partidos do centro fossem inimigos da reforma, eles teriam derrubado o parecer na CCJ. Os maiores amigos da reforma foram os partidos do centro, porque foram eles que construíram o texto e eu participei ativamente o texto que unificou uma maioria absoluta e permitiu a votação da reforma. Porque votar a reforma, eu posso votar amanhã, mas se não tiver maioria, vai votar para perder. Deputado, eu entendo o senhor dizer que não quer o carimbo de centrão, mas essa própria postura de querer apoios em todos os lados, em todas as correntes, não é exatamente a postura do centro que se imagina. É que ele está diferenciando o centro de centrão, pelo que eu entendo, é isso, deputado? É claro, claro. Criou-se uma carga pejorativa sobre esse negócio de centrão. Vejam só, olha o que aconteceu na CCJ. É porque a gente precisa também reconhecer quando há um amadurecimento do nosso projeto político. A emenda foi aprovada na CCJ com o apoio de partidos que não são da base do governo, e você não tem uma notícia de cargos oferecidos, de cargos concedidos, de emendas liberadas, de nada. Nós fizemos pelo país. E vamos conduzir essa reforma pensando no país. Isso é novo. Isso é uma nova forma de relação. Isso sim é a nova política. A nova política não é o governo tentando empurrar, na marra, projetos, goela abaixo do legislativo. A nova política é o legislativo, de forma republicana, colaborativa, independente e sem troca, ajudar o governo a construir uma proposta que construa a maioria. Foi o que nós fizemos. E é o que nós vamos seguir fazendo para que a proposta de reforma da Previdência seja aprovada o mais rápido possível na Comissão Especial. Deputado, o governo está estimando aí uma economia com a reforma da ordem de 1 trilhão e 200 bilhões, agora com uma correção que foi feita hoje. Mas esses itens que o senhor listou, eles respondem por pelo menos 200 bilhões de reais. Além da idade mínima, na qual até o presidente já admitiu a possibilidade de mudança, que responde por outros... O presidente, cada vez que fala, ele desidrata um pouco a reforma. Se ele não falar até o final da votação, ele vai ajudar um bocado. Verdade. Mas o senhor imagina que tenha onde compensar esses cerca de 200 bilhões que se perde com o BPC e a aposentadoria rural, por exemplo? Olha lá, o presidente Bolsonaro teve por 30 anos aqui na Câmara. O ministro Olix teve por um bom tempo aqui na Câmara. O secretário Rogério Marinho é um parlamentar absolutamente experiente. E ninguém que conheça minimamente a relação do Executivo com o Legislativo manda uma proposta de 1 trilhão achando que vai sair 1 trilhão. Então, se eles mandarem 1 trilhão, eles já têm uma margem do que é possível tratar. Até porque, se eles não tivessem, o presidente não daria tantas declarações que desidratam a proposta deles. Então, nós vamos fazer um esforço de desidratar o mínimo possível. Eu sou daqueles que acham que cada coisa que a gente tirar, a gente tem que ver se tem mecanismo para compensar. Vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que, com determinada medida, a gente tire 10 bilhões. Tem um projeto aqui, que só é querer votar, que coloca 10 bilhões na conta do governo imediatamente, que é o Papa Cotas, que é o Come Cotas dos Fundos Exclusivos de investimento. Então, a minha responsabilidade é dizer o seguinte, olha, a cada medida que for tomada para não sacrificar as pessoas mais humildes, vamos refletir aqui também na comissão se não dá para fazer algo para compensar. Talvez nem tudo consiga compensar, mas eu garanto a vocês que esse esforço será feito. Estado, para tentar sentir o pulso do parlamento, o senhor é um representante importante do parlamento, para presidir a comissão, eu queria fazer uma pergunta objetiva sobre um dos pilares dessa reforma da Previdência. A idade mínima, o senhor é a favor, o senhor se sente confortável com as idades mínimas estabelecidas no projeto do Paulo Guedes, 65 para homens, 62 para mulheres, o senhor está fechado com esse número? Olha lá, eu concordo com isso e concordo com uma outra coisa. A Previdência, ela não é uma cesta de bondades. A Previdência, ela é fruto de um cálculo atuarial. Então, um dos fatores desse cálculo é a idade. Se muda a expectativa de vida, é óbvio que tem que mudar a idade mínima. É óbvio que a idade mínima tem que ter relação com a expectativa de vida. Hoje a expectativa de vida aumenta. Vai chegar uma hora, isso é cíclico, que ela vai começar a diminuir. Quando ela começar a diminuir, também tem que diminuir a expectativa de vida para reequilibrar o cálculo atuarial. Então, acho que tem questões que são tão óbvias que só não tendo bom senso para não querer enfrentá-las. Vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão servidor público. Se não mudar nada nas regras da Previdência, ele vai se aposentar com 48 anos no teto. Isso não é justo. Não é justo com o país. Não é justo com o país. Todo mundo acha que reforma da Previdência é importante, desde que ela seja feita no quintal do vizinho. Não tem jeito. É necessário uma parcela de sacrifício de cada um para que a gente tenha um país equilibrado do ponto de vista fiscal. E eu prefiro dizer a verdade para o povo. Eu não vou olhar para as pessoas dizendo que essa reforma da Previdência é só para combater privilégios. Ela não é. Ela é para fazer ajuste fiscal. E também combate privilégios de forma tangencial e paralela. porque se ela fosse só para combater privilégios, a gente aprovava uma emenda dizendo que quem recebe até dois salários mínimos está fora da reforma e estava tudo resolvido. Mas ela não é. Ela vai exigir sacrifício também dos mais humildes. Claro que o sacrifício dos mais humildes tem que ser menor do que o sacrifício dos mais ricos. Isso é justo em qualquer país. Então, eu acredito que idade mínima é um tema que não tem nem que discutir. Tem que ter. Ah, é 65, é 60. Eu acho que o que está proposto é razoável, mas vamos ver o que surge de argumentação na comissão. Agora, ter idade mínima e essa idade mínima ter relação com a expectativa de vida aumentando quando aumenta a expectativa de vida me parece absolutamente óbvio. Muito bem. Muito bem. Deputado, mais uma vez quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente aqui do 3 em 1. Desejo sorte nessa jornada que será longa. Eu vou precisar. A Jovem Pan apoia a reforma da Previdência. Então, muito obrigado que a gente possa conversar ao longo dos próximos meses. Muito obrigado. Eu quero agradecer e repetir que a imprensa vai ter um papel fundamental nesse processo. Eu estarei sempre aberto a prestar conta de todas as ações e garanto a vocês e ao povo brasileiro que os nossos trabalhos serão absolutamente transparentes e que, óbvio, ao final terá gente que concordou, que discordou, mas todos saberão que as bases do que será construído dentro da comissão serão bases republicanas, éticas, de quem está pensando em fazer o melhor pelo país. Um grande abraço e que Deus me dê aí sabedoria, discernimento para enfrentar esse momento tão importante da minha vida. mas do futuro da nossa gente. Muito obrigado. Uma boa tarde para os senhores.